olá pessoal boa tarde pra vocês esse aqui estou fazendo mais um vídeo mostrando pra vocês isso aqui é uma casca de ip uma casca de ip roxo que eu coletei de uma árvore que caiu aqui próximo de casa mas como eu sabia a o valor nutre o valor medicinal das mesmas eu acabei colhendo pessoal essa casca muitas vezes você acha que você não tem nenhum valor mas aqui ela serve para muitas enfermidades então eu vou colocar lá na descrição algumas informações sobre a casca do ip roxo ok vou mostrar pra vocês a casca do ip roxo que vocês estão vendo aqui embaixo é muito bacana essa planta aqui e foi aquela aquela semente que eu acabei de plantar que vocês viram no próximo vídeo para um vídeo anterior essa essa planta aqui então isso aqui é a casca do ip roxo natural novinha faz pouco tempo foi colhida as mesmas ok então tá aí pessoal mais um vídeo pra vocês um forte abraço espero que vocês gostem do trabalho que nós estamos fazendo muitas vezes eu não agrado algumas pessoas mas outros me agradece eu agradeço também a todos também um forte abraço pra vocês fica com deus e continua dando um like pra nós pessoal e se inscrevendo no canal para que nós possamos vamos passar mais vídeos para vocês um forte abraço que deus abençoe e aí e aí e aí e aí